Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Na virada do ano, nossas equipes receberam mais de 120 chamados devido às fortes chuvas da região metropolitana de Belo Horizonte. Áreas com enchentes e inundações, deslizamentos de terra, colapsos de estruturas residenciais afetando diversas famílias. Para os próximos dias, temos a previsão de fortes chuvas em nosso estado. E visando minimizar os riscos e valorizar a vida, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta a população com algumas dicas importantes. No momento da chuva, redobre a atenção. Evite áreas de inundação e regiões com históricos de alagamentos. Jamais enfrente enxurradas ou ruas alagadas. Não abrigue-se e nem estacione seu veículo debaixo de árvores. Em caso de emergência, ligue 193. Lembre-se, o bem mais importante que temos é a vida. E aí O que é isso?